O Estilinho tá dentro de casa? Oi, Estilinho. Tá olhando o casulo do meu irmão. Vou colocar as fogueiras na casa da Penny, meu Deus. Amigo, está tudo bem? Agora é só esperar a estação acabar pra gente continuar nosso farm de peixes e pegar o repolho da mulher. Quer dizer, da mulher não, do centro comunidade. Tá com quantos corações com a Emily depois da dança? Vários, mais que o Linus, ó. Só falta dois pra eu conseguir namorar com ela. Vou dar um buquê de flor pra ela. Buquê de flor, buquê de flor. Oi, quem é tu? Abigail? Não estou com vontade de fazer nada hoje. Tá igual eu, mano. Mas eu fiz tanta coisa. Eu fiz tanta coisa. Tem algum peixe que a gente só pega em dias chuvosos aqui? No rio? Essa primavera aqui tá parecendo o mês de agosto. Não acaba nunca, né? A Pipoca falou que a gente levou já todos os peixes pro aquário da primavera. Mas eu não sei. Porque eu não sei quais são todos os peixes da primavera. A Pipoca encontrou uma fruta estrelar. Que legal. Onde será que ele encontrou essa fruta estrelar? No rack? Comprei no esgoto. Já dá pra nós pescar lá no esgoto, né? Vou pescar no esgoto hoje, no dia de hoje. Eu achei o carinha lá, né? Pode crer, pode crer. Boa, vou pescar no esgoto. Primeiro vamos falar com o estilinho. O estilinho. Oi, estilo. Tá nanando, tá nanando. Pipoca, você pode colocar o carinha automático nos bichos de novo, tá? O porquinho tá achando o cocô aqui. Tá cavando as bostas. Não! Não vou dar carinho neles, então. Não vou dar carinho neles. Deixa que eu faço carinho nas vacas, você nas galinhas. Vixe, já fiz em todo mundo. Já tava todo mundo misturado? O que eu falei com esse moço? Falei, né? Três pontinhos. Cétro de retorno. Caralho, mano. O cétro de retorno é muito caro. Vou pescar aqui uns peixes. O que será que tem de bom? Nas galinhas eu faço também. Mas tava tudo misturado. Mas tem pente diferente no esgoto? Ativa o hack pra fazer carinho nos dois. Aqui tá aparecendo só umas carpinhas, né? As carpinhas. Carpa radioativa vai ser a carpa do esgoto. Carpa e carpa mutante. Carpa mutante. Vamos tentar pegar a carpa mutante aqui. Eu tinha uma isca. Mas eu não sei o que eu fiz com ela. Acho que eu vendi sem querer. Me distraí. Ao invés de colocar na vara. Opa! Peixe de chapéu! Peixe de chapéu! Peixe de chapéu! Peixe de chapéu! Ah, moleque! Capturei o lendário peixe carpa mutante. Tá bem que é fácil, né? Mano, a cara dessa carpa, né? Cara de doida. Só porque ela é do esgoto, ela é doida? E mutante? E mutante? Aqui, ó. A carinha dela na Dani aqui. Tô com inveja agora? Por quê? Por quê? Só porque eu peguei a carpa mutante? Peixe de chapéu. Só vazou. Só usou atravessador de paredes e foi embora. Atravessador de paredes? É sério que dá pra ir aí? É sério? Ah, dá. É verdade, dá. E aqui a gente sai, né? Pode crer, pode crer. Tô louca. Tô louca. Já dá pra entrar aqui também, né? Ah, tá. Tem uma espécie de campo de força bloqueando o seu caminho. Ah, não. Fiquei tremendinho. Fiquei tremendinho. Oxe, ah lá. Agora sim. Usou o mod de Jesus aqui pra andar sobre a água do esgoto. Boa. Pronto, agora a gente tem dois. Eu acho que eu vou lá levar, hein? Vou lá levar no aquário. Ó, o que tem agora em exibição? Uma conchinha. Ele já tá aqui, né? Eu ia doar antes de você. Ah, por que você ia fazer isso comigo? Obrigada, pipoca, pela consideração. Porque eu vim de trem. Eu... Deu dó. Obrigada. Olha. Obrigada, obrigada. Pela parte que me toca. Vim de trem. Corri. Pra chegar aqui na hora. E ele ia doar na minha frente. O quê? Eu vim de trem também? Uhum, uhum, uhum. Muito obrigada pela sua contribuição. Volte mais tarde, eu terei organizado tudo. Ok? Vamos sair. Ó, 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 ó. O que que tá no display agora? Ó, ó, ó ele aqui. Ah, mano, essa carpa mutante é muito feia, né? Tadinha. O que que você falou, pipoca? Não tem teleporte pra lá porque é outro mod? Ah. Entendi. Fofinho demais, né? Muito fofo. Vambora. Mods são uma coisa que aumenta bastante o tempo de vida do jogo. Sim. Dá aquela... Revigorada, né? Normalmente você já zerou ele 300 vezes. Quer dizer, eu só zerei uma vez, né? Mas... É bom que dá uma... Renovada, assim. Porque chega uma hora que tu já fez tudo que dava pra fazer. Sim. Aham. E tem uns que são bem divertidos. Pipoca, me dá outra mesinha de cabeceira daquela que tem na minha casa. Você consegue? O povo fala bem do Stardust Expanded. Eu acho ele realmente muito bem feito. É muito ruim porque é muita coisa pra fazer. Ah. Obrigada, Pipoquinha. O que mais me deixa feliz... É a vida infinita. Não ficar cansado. Vou vender a galinha galinha. Por quê? Por que você vai vender a nossa galinha galinha? De não levar dano na caverna também é excelente. Porque isso no early game, mano, faz toda a diferença, né? Não ficar cansado. Tadinha da galinha galinha. Oi, estilo. Vou visitar a lady, Pipoca. Com licença, Ralei. Cadê a lady? Cadê a lady? Ah, tá engatinhando. Olha só que bonitinha. Oi, lady. Bonitinha, né, mano? Um bebê. Falta nove dias pra lady crescer. Aí ela vai ficar criança. Olha a lareira bonita que eu dei pra você. Vou ver. Ai, que legal. É um gato. O que que tinha aqui antes? A minha outra lareira, né? Pode crer. Comprei sem querer. Tá bom, mas eu gostei dela. Custou 20k? Sem problema não. Eu gostei, eu gostei. Valeu, Pipoca. Obrigada. Oi, Abigail. Olha a roupinha dela. Ei, compramos um queijo que estava à venda na loja pra preparar a janta na noite passada. Acho que estava começando a estragar. Meu pai não suportou jogar fora. Mas ainda estava muito bom, sabe? Menino queijo estragado, Abigail. O ar fresco das montanhas é ótimo em dias como este. Será que os sapos vão demorar pra aparecer? Você gosta de sapo, minha querida? Pipoca do Wood Skip é o Aquarium. E o que será que é o Wood Skip? E aí, Prex? Ah, é. Eu estou com o short dele, né? Pode crer. Não consigo falar com ele. Queria comprar uma roupa nova. Onde é que eu compro roupinhas? Tchan, a nível da Emily. Eu já dei dois presentes pra ela, Pipoca, essa semana. Não consigo dar presente pra ela. Eu acho que dá pra presentear no aniversário. Pronto, dá lá. Beleza. Tem um tecido aqui pra dar pra ela. Onde ela tá? Tá no boteco. Tá no boteco? Tá. Todo mundo do bar. Emily! Um presente de aniversário? É muita gentileza sua. Amo isso. Ai, gente. Olha o cabelinho dela. Que coisa rica. Você já parou pra pensar sobre a textura dos tecidos, Tchan? Cada textura tem uma personalidade diferente. Sinta meu vestido. Ela mandou eu pegar o vestido dela. Viu? Deu oito? Deixa eu ver. Deu. Deu. A gente já pode namorar. Eu vou comprar um buquê. Eu vou comprar um buquê. A gente vê o bagulho de dar presente qualquer hora. Não dá pra... Não dá pra dar presente? Ah, não. Tá fechado. Você já deu dois. Mesmo se for o nível... Ah, não dá mesmo, né? Abguianando. Caroline? Sou só eu ou a Abigail possui um interesse meio obsessivo por coisas tenebrosas e sombrias? Devo estar velha demais pra entender. Cadê você? Tem um buquê que surgiu aqui do nada? Tá. Tô indo lá no salão. Como é, minha senhora? Um presente. Meu Deus. Você tem certeza que tem? Corre no salão. Corre no salão. Apareceu um buquê do nada, gente. Apareceu um buquê do nada lá. Na mão do Pipoca. Dropou assim. Puh. Puh. Cadê? 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 Valeu, 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 valeu. Pipoca vai ser padrinho do meu casamento. Eu vou aceitar isso. Obrigada. Yes! Tô namorando! Tô namorando! Ai, olha só. Ela ficou curadinha de vergonha. Que linda. Tamo namorando. Tamo namorando. E, e, e. Cadê o Pipoca? Pipoca. Deus falou. Vou dropar um buquê aqui, beleza? Exatamente. Exatamente. Deus é mó gente boa. Aperta na lua? Ficou puta essa lua! Sabia disso não, mano. Tchan, parece que você começou a se aproximar de alguns moradores. Se quiser mostrar que gosta de alguém, precisa dar um dos meus lindos buquês. Chegou atrasado, Pierre. Estou vendendo-os por um preço bem em conta. Se quiser começar uma família um dia, esse é o primeiro passo. Meu querido! Enquanto você foi com a água, eu já tô com a caneca cheia. Tchan, vi essa carta pra obter instruções sobre como fazer uma refeição muito saudável. Ela vai lhe dar muita energia, até breve. Prato vermelho. Valeu, Emily. Emily! Lua virou um personagem de Jojo. Verdade, né? Olha o porquinho. Baiacu! Compra o Baiacu lá pro aquário? Tô indo, 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 tô indo. Baiacu! Eu vou levar lá no aquário. Acho que não vai dar tempo, né? O museu só fica aberto até as nove, se eu não me engano. Bora pegar o trenzinho. Oi, moço! Vamos dar um Baiacu pra esse homem. Pufferfish. Legal. Muito obrigada pela sua contribuição. Volte mais tarde, eu terei organizado tudo. Quero ver o Pufferfish. Olha lá. Amanhã começa a pescaria? Ah, é. Pode crer, né? Amanhã atualiza. Onde é que tá o Pufferfish aqui? Ali! Ah, que bonitinho! Ele pequenininho, depois... Muito fofo, né, mano? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!